Agora para a filmagem do meu quarto, sete meses depois da minha chegada aqui na Alemanha. Semana passada eu estava fazendo a viagem com meus colegas para Portugal e aí passou pela França, pela Espanha, depois a gente voltou, fomos para Lisboa, depois de Lisboa voltamos pela Espanha, pela corte espanhola, depois a França, passamos por Lisboa, Mônaco, Suíça e agora ontem, ontem mais ou menos sete horas da noite a gente chegou aqui na Alemanha. Agora vou mostrar para vocês o meu quarto, como é que está depois de sete meses aqui na Alemanha. Aquelas garrafas ali são os famosos pifandes. Aqui na Alemanha a gente pode comprar garrafa, a gente pode comprar suco, essas coisas, e a gente troca garrafa por dinheiro no supermercado. Aqui tem alguns presentes que alguns amigos do Brasil me deram e que alguns amigos da Alemanha também me deram. Aqui tem algumas fotos da família, alguns recados dos amigos que alguns amigos do Brasil mandaram. Aqui também tem algumas recordações de alguns amigos que eu fiz aqui na Alemanha. Aqui tem um noticiário, a gente saiu no jornal na Polônia, fossemos brasileiros, eu e Disseu. Então, meio que exótico, eles fizeram uma reportagem de brasileiros na Polônia. Aqui é a minha cama. Acabei de arrumar para essa filmagem. Minha bolsa. Estou levando duas garrafas para trocar. Vou ver o preço que dá. Tem uma grade de garrafa lá na cozinha. Aqui é onde eu estudo. Essas aqui são as pedras, são as pedras que eu peguei lá na Praia de Nice. A outra filmagem que eu fiz mostra como é que é a praia, então eu trouxe essas pedras de recordações e vou levar para o Brasil. Que é meu celular. Minha paisagem de todos os dias. Essa paisagem aqui muda de acordo com as estações do ano. A gente está saindo agora do inverno, entrando na primavera, então está começando a surgir algumas flores aqui. Sendo que no inverno isso daqui estava totalmente caótico, sem folha nem nada. Vamos ver no verão como é que fica. Bom, aqui são os cartões postais das cidades que eu fiz, que eu viajei. Berlim. Tem aqui de Varsóvia. Está faltando colocar aqui Roma. Está faltando colocar também Madrid, Lisboa. Aqui eu estou colocando as principais capitais. E vou colocar também algumas cidades depois. Minha calça. Pia. Aqui é a roupa suja da viagem. Eu cheguei ontem e não deu tempo de lavar as roupas. A toalha. Aqui eu tenho minha farmácia. Eu também... Eu guardo essas coisas, né? A gente sabe já. Aqui o mapa da Alemanha. Quando eu quero viajar para a Alemanha, eu dou uma olhada aqui. Para onde eu vou. Ou então eu planejo alguma viagem por aqui também. Guardo alguns cartões postais de alguns lugares que eu fui. E aqui está o meu guarda-roupa. Aqui os casacos que eu uso. Esse aqui infelizmente rasgou. Não tem como usar mais. Mas eu ganhei esse casaco aqui. Lá na Polônia. Esse casaco aqui é muito bom. Andei a menos 13 com ele. Pronto. Aqui tem as roupas que eu uso no dia a dia. Lá embaixo eu boto as roupas sujas. Meus tênis. Alguns presentes aqui que eu vou levar para a família. Pronto. Esse aqui é meu quarto. Minha paisagem de todos os dias. Todos os dias quando eu estou aqui em Margo. Pois é. Um abraço. E até a próxima filmagem como sempre. Um abraço.